E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu tô aqui na minha casa do construtor de nível 8, porque vocês pediram e o vídeo de hoje é novos layouts aí pra você subir bastante troféu aqui na casa do construtor de nível 8. Então, se você chegou aqui nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui. Se possível, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo com a galera que gosta de Clash of Clans, porque eu sei que vai ajudar bastante gente a evoluir aí a sua vila e também a subir bastante troféu. E mais uma paradinha insana é que você também já pode ajudar o nosso canal aqui dentro da loja do Clash of Clans. Caso você vá comprar qualquer oferta dentro do jogo, basta usar o nosso código RafaCocTudoJunto, clicar em enviar e você vai tá apoiando aí o canal. Não só aqui no Clash of Clans, mas o código vale pra qualquer outro jogo da Supercell. E eu quero te pedir mais uma paradinha insana, velho. O vídeo é curto, é rápido, é um vídeo que ajuda aí a comunidade. Então, assiste até o final pra que você não derrube a minha retenção e eu consiga trazer cada vez mais vídeos de layouts aqui no canal. Então, simbora, bora pro vídeo. Os links estão todos na descrição aqui do vídeo. E não esquece de deixar nos comentários quais os próximos layouts que vocês querem que eu traga aqui no canal. Tô indo nessa. Assiste o vídeo até o final, hein? Falou, valeu, é nóis, fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.